Cabeça na bola do Vinícius Simão, fez um passo para o Felipe Anderson, invadiu na velocidade para trás para o Dimba! GOOOOOOOL! É de Dimba, é do Santos! 13 do segundo tempo, jogadaça do Felipe Anderson, partiu para cima do Gustavo e aí na saída do Calaça, cabeça erguida, rolou para trás e falou para o Dimba, o bom é teu! E o Dimba escorou de pé esquerdo para o fundo das redes, Dimba camisa 7 amplia para o Alvinegro!